Jailson quer colocar na identidade, como mãe dele, o nome de Elvira, a mulher que o criou. Ela, de fato, seria a mãe biológica do rapaz. É que Jailson foi registrado por um casal, que cuidou dele por apenas uma semana. A Elvira estava separada do primeiro marido quando teve Jailson, mas o ex a procurou e buscou uma reconciliação. A Elvira não quis, mas o homem passou a ameaçar a família dela inteira. Com medo do que pudesse acontecer, a Elvira acabou deixando o filho, o bebê, Jailson, aos cuidados de uma sobrinha, até que as coisas se acalmassem. Mas, segundo Elvira, a sobrinha acabou registrando a criança no nome dela e do marido. Eu fiquei muito sentindo que eu estava doendo também nesse tempo, e eu pensei que ela ia cuidar só para ele não machucar o menino. O que fez foi registrado no nome dela. Acho que ele estava querendo ficar com ele mesmo, ela não tinha filho. Ela tinha um filho e morreu, aí quis pegar ele para cuidar. Após alguns dias, quando Elvira foi buscar a criança, o casal não quis devolver o bebê. Ela não quis devolver, nem ela, nem o marido dela. Estavam desmeaçando eu, querendo fazer coisas comigo. Aí meu pai foi lá na Santa Maria, na cidade, conversou com o juiz, o juiz chamou ele lá, nós fomos lá e fez ele entregar o menino, o Jailson. Quando Jailson tinha um ano de idade, Elvira, que é da Bahia, decidiu vir para Goiás com os seis filhos. Pode parecer só uma questão documental, mas para ela e para o Jailson tem um significado muito grande. Ele quer o nome meu, não deu. Eu quero tirar o nome dela, que ela não é nada dele. Jailson não quis gravar a entrevista, mas o possível irmão dele, o Carlos, conta que é um sonho antigo de toda a família que essa situação seja esclarecida e resolvida de uma vez por todas. A gente vê esse quadro sempre na televisão. Cheguei, liguei, perguntei, falei a história dele. Ele falou, não, fazer, faz, o DNA, mas aí tem que ver direitinho. Com o exame em mãos, eles pretendem dar andamento no processo para mudar a filiação no documento de Jailson. A gente vai ver o que a gente faz, se procura um advogado, alguma coisa, para mexer com o documento, agora é a lei, já não é com a gente. Pelo menos esse documento em mão já fica mais fácil para a gente correr atrás dos novos passos.